E atenção moradores de Aparecida, entre os dias 18 e 23 de janeiro, a cidade vai receber uma ação com atendimento médico gratuito em diversas especialidades. São mais de 20 áreas, entre elas urologia, cardiologia, psiquiatria, ginecologia. Pra participar, é só comparecer no Centro de Especialidades Médicas do bairro Ponte Alta, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. E olha só, o atendimento também vai ser feito no final de semana. É preciso levar documento de identificação, carteirinha do SUS, um exame recente e ir ao local com máscara, tá bom?